Macadama e coco, quer ver o passo a passo? Fiquem ligadinhos que o nosso vídeo já vai começar. Estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam e convido vocês para ficar até o final. E faço outro convite a você que está passando aí e ainda não se inscreveu no canal. Se inscreve aí, são mais de mil vídeos cheios de novidades para vocês. Acho que eu vou acender aqui para ver se melhora um pouquinho a iluminação. Hum, eu acho que sim. E a gente inicia o nosso recheio aqui com duas latas de leite condensado, duas caixinhas de 395 gramas a critério de vocês. Vamos utilizar a princípio aqui para a receita. Aqui eu tenho 200 gramas de leite condensado, 200 gramas de creme de leite. Eu vou usar apenas a metade. Por quê? Porque a outra metade ela vai entrar no final aqui da nossa receita. Vou deixar separadinho lá. E aqui coco ralado. O coco ralado, meu aqui está em flocos, tá? Ele é opcional aqui na receita, mas eu gosto do resultado. Então, eu vou colocar aqui. E aqui, macadamia. A macadamia minha já está tostada e triturada grosseiramente, tá? Essa aqui é a daqui da minha cidade de dois corpos. E o nosso bolo vai ser dele. Hum, e pedaços grandes, delicioso vai ficar esse bolo. E aqui continuo mexendo. E pensa que cheirinho gostoso. A macadamia solta aí nesse recheio. Hum, e sabor? Sim. As castanhas são incríveis. E a macadamia também. Ah, ela é tostada e sem sal essa aqui, tá? Eles vendem de pacotinho aí nos mercados. E tem a granel também no mercado aqui. A gente tem essa facilidade de ter a granela. E aí, e aqui eu vou levar o ponto até o ponto de enrolar mesmo, tá? Eu quero fazer uns docinhos pra deixar lindo o nosso bolo. Aí, mexer de macadamia com fruta. E aí, eu vou misturar tudo aqui. Levo aqui ao fogo médio, pra baixo. Esse caso aqui, eu vou apurar até o ponto mesmo de enrolar, tá? Porque eu quero tirar umas porções aqui. Vou tirar, deixar separadinha ali. Vou tirar porções pra mim fazer docinho. Então, eu vou deixar aqui. E assim que eu tirar a porção de docinho, eu acrescento o restante do creme de leite pra voltar o ponto cremoso do nosso recheio. Então, bora lá ligar aqui o nosso fogão. E aqui, vou mexendo aqui, ó. Mexo pelo meio, as laterais sempre também. Tá? É um delicioso recheio de macadamia pra vocês. Tá? Aí, você pode substituir também. Estou dando a dica da macadamia, pra quem não conhece aí. A castanha. É uma castanha muito gostosa. Aqui o pessoal faz comidas doces e salgadas, tá? Então, o pessoal aproveita bastante essa castanha aqui. E aqui, eu continuo mexendo e volto mostrando pra vocês aí, passo a passo. Mexendo sem parraio, olha aí, pessoal. Ela vai chegando rapidinho o ponto aqui, ó. Deixa eu ver. Ainda não. Não desgrudou, não. Não desgrudou, não. Preciso levar até que desgrude mesmo, pra que dê certos docinhos. Ó, o moquinho, ele já começa a se firmar. Então, quer dizer que já tá quase, quase mesmo no ponto ali. Deixa eu ver se já não chegou. Ó, mais um pouquinho só. Já está no ponto aqui. Ó. Ele já começa... Eu abro o caminho, olha. Você pode ver que ele vem e fecha. Ele está quase mesmo pronto aqui. Olha o moquinho. O moquinho é aquele ponto que não faz o docinho de enrolar. Ó. Olha como ele demora pra se misturar aí no nosso recheio. E aqui eu vejo, ó. Ó. Desgrudando lá, aqui que não apareceu, ó. Acho que é aqui sim. E agora, nesse momento, eu já vou desligar aqui no fogão. Desligando o fogão, eu já separo a porção aqui que eu vou fazer de docinho. Não serão muitos, né? Isso aqui é uma espátula que eu tô tirando, né? Ó. Esse aqui. E agora sim, eu acrescento o restante aqui do creme de leite. Ó. 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 Feito isso, eu já posso separar meu recheio. Já transfiro pra cá, onde eu vou deixar esfriar totalmente pra pôr no bolo. Pessoal, os recheios, quando eu faço, eu não deixo esfriando na geladeira, não, tá? Eles esfriam em temperatura ambiente. Então, assim, eu sei realmente o ponto que está meu recheio, tá? Então, porque se eu levar pra geladeira, ele vai dar uma falsa impressão pra gente, né? Salvo o mousse que precisa pegar um pouco de corpo, que a gente precisa levar pra geladeira, né? Mas, que nem o brigadeiro, a gente deixando esfriar em temperatura ambiente, a gente vai saber se ele vai ficar no ponto ou não. E aqui, ó. Cubro aqui com plástico filme. E o docinho também. E volto mostrando pra vocês, assim que tiver frio, mostrando o nosso recheio pra vocês. E olha o nosso brigadeiro, a cremosidade que ficou. Agora, já movimentei ele. Olha a textura dele. Vou repartir aqui ao meio e vamos montar o nosso bolo. A massa será de 20 por 7. E olha aqui a nossa massa, mostrando pra vocês. Deixa eu pegar uma fatia aqui. Olha aquela massa super estruturada. Essa massa é uma massa de 3 ovos, que eu vou utilizar aqui nessa receita. Assadeira 20 por 7. E essa massa de 3 ovos, ela dá numa 20 por 7, ou até 20 por 8, né? 15 por 10 e 26 por 16, tá? Então, esse é o tamanho aí que você obtém com os 3 ovos. Aqui, vou molhar com a caldinha. Ah, sim. Umedecer aqui o nosso bolo. O bolo vai pra geladeira. 6 horas, pra quê? Pro nosso bolo, eu acho que fica mais gostoso. Mais geladinho, né? Ou de um dia pro outro. Então, aí vocês escolhem aí. Mas, pelo menos umas 6 horas, é interessante vocês deixarem na geladeira. Eu deixei a macadâmia bem grande mesmo, ela veio nos pedaços, assim, bem grande não, né? Ela veio nos pedaços maiores, ela veio triturada em pedaços, em uns pedacinhos maiores. Mas, eu deixei assim mesmo, pra sentir o sabor dela. Olha que lindo o nosso brigadeiro. Mais uma camada aqui de bolo. Ajeitando. Esse plástico é aquele rolo, tá? Que a gente compra no mercado. Às vezes compra os rolinhos de 2 pra 3 quilos. Esse aqui, a medida, é 60 por 40. Que é um rolinho um pouquinho maior. Vocês podem ver que tem sobra no meu bolo. Aqui, principalmente, de 15, de 20. Por quê? Porque ele é feito com um bolo maior, né? Mas, eu utilizo pra todos. Eu já comprei um tamanho excelente. Aí, fica com os bolos de uma receita, pra esses bolos de 20. E aqui, já, o restante do nosso recheio. Um bolo super recheado. Um bolo gostoso. Mas, você pode utilizar castanha do Pará, castanha de caju, tá? Ou até mesmo nozes, tá? Então, essa base aqui, fica gostoso com qualquer castanha. A última parte aqui, de massa. Aqui, eu me desço aqui, novamente, ó. E está pronta a montagem do nosso bolo de coco e macadamia. Coco. Um pouquinho de coco, que eu gosto do saborzinho que dá o coco também. Pronto aqui, meu bolo vai pra geladeira por umas 6 horas e volto montando, montando não. Volto decorando pra você. Eu já tiro aqui da forma. E pego um pouquinho de ar, ó. Ó, por mais que eu puxo o saquinho, ainda ficou o saquinho numa parte, ó. E aí, eu vou bem devagar, pra não estragar meu bolo, porque às vezes ele entra dentro do bolo em alguma parte, né? E olha, nosso recheio maravilhoso aí. E a gente segue com a decora. E aqui, pessoal, com o bico serra. Estarei utilizando o bico serra aqui da Mago 895. Vou usar a parte lisa. A cor aqui, coloquei um tonzinho só de amarelo. Porque eu vou deixar meu bolo todo amarelinho. Porque eu, como eu vou fazer com o bico, então o serra, ele deposita a quantia exata aqui que eu preciso, ó. Aqui, pegou um arzinho, pronto. E olha aí, eu fazendo arte com a minha bailarina. Deixa eu ir mais devagar. E aqui também. Aqui também. E a outra parte de cima. E a lateral. Tira o excesso aqui de chantilly. Ó, não preciso deixar tão lisinho. Porque não vai ser espátula. Vai ser bico aqui. Aqui. E vai ter docinho. Tem esse aqui, o da Wilton. É muito lindo o desenho que ele faz. E eu vou fazer só esse movimento aqui, ó. Ele tem um monte de risquinho. Olha os risquinhos dele. Que lindo que sai, pessoal. Olha só. É chantilly que eu estou utilizando. É chantilly que eu estou utilizando. É um chantilly batido. É um chantilly batido. É um chantilly batido. Em velocidade média. Um chantilly bem geladinho. E você consegue aí um ponto delicioso, como vocês estão vendo aí. Lisinho o chantilly para trabalhar. E olha como está ficando. Aqui eu termino acertando aqui. E agora vamos à parte de cima. Ele é um bico da Celebrate. É 480, se eu não estiver enganada no número, tá? Então eu vou fazer um trabalho aqui, ó. Eu só vou puxar aqui, ó. Quero fazer, bem, colocar os docinhos aqui. Nesse intervalo aqui, ó. Só para fazer um trabalho diferente aí na parte de cima do nosso bolo, ó. É docinho, é cereja para enfeitar aí o nosso bolo. Ó, só um trabalhinho diferente aí no bolo. Aqui eu vou fazer pitangas para me ajeitar o docinho e a cereja aqui nesse meio. Sim, a gente vai dando continuidade aí. Ah, e os docinhos, pessoal. Estou esquecendo de mostrar aí, olha. Renderam 12 docinhos aqui no nosso bolo. Aquele do comecinho lá do vídeo, ó. Eu só passei no restinho da macadâmia. E fiz os docinhos aqui, ó. É, meus docinhos não ficaram muito docinhos, não. Ficaram meio uns docinhos grandes, tá? Não ficaram tão pequenininhos, não. Deixa eu ver. Os docinhos assim, bem reforçados, vamos falar assim. E olha aí como que vai ficando lindo o nosso bolo. E aqui o meio termina com pitangas aqui do bico 2F. São umas pitangas muito bonitas também. E sobrou dois docinhos que eu vou encaixar aqui no meio do nosso bolo. Dois docinhos e a cereja do bolo aqui. E olha, vocês podem ver que os docinhos ficam muito doçados. Eu vou cortar uma fatia aí pra vocês verem aí como que ficou aqui o nosso bolo. Vou pegar aqui nessa parte da cereja aqui. Mas depois eu pego um docinho também, é claro, né? Pra enfeitar a nossa fatia de bolo. Sim! E olha aí. E olha o nosso recheio, que delicioso. Vou mostrar de pertinho pra vocês. Bem de pertinho aí pra vocês verem o recheio. Olha o docinho que eu perdo a cereja, é um doção, né? Espero muito que vocês tenham curtido. Agradeço de coração a todos que chegaram até o final. Deixaram aquele joinha que ajuda muito o canal. Que compartilharam aí o vídeo pra que mais pessoas possam ver. Agradeço a todos os inscritos. E convido você que tá passando aí, ainda não se inscreveu, se inscreve aí. Tem muitos vídeos iguais esses caprichados pra vocês. Meu muito obrigada a todos e até um próximo vídeo, pessoal!